Áudio número 6, jogo rápido, dano e regra. Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso jogo rápido. Hoje com a participação da nossa atleta do nado artístico, Gabi Regli. Não. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Gabi Regli, atleta do nado artístico. E hoje eu tô aqui pra participar com a Julie do Jogo Rápido. Ó, Gabi, continua o Jogo Rápido, Gabi. Apresenta aí no meu lugar, Gabi. A Gabi, você se dá muito bem com a câmera, eu fico chocada. Então, Gabi, eu não vou dizer pra você ficar à vontade não, porque você já está. É, sabe como funciona o Jogo Rápido? Sim. Sabe de nada, inocente. São as mesmas perguntas, né? É claro. Então, vou explicar pra nação rubro-negra, pra quem tá assistindo pela primeira vez. Eu vou fazer algumas perguntas pra Gabi e perguntas sobre ela. E ela tem que responder rápido e, se possível, em uma palavra. Se não soube pressão, você não consegue, imagina em uma palavra. Errou. Podemos começar, Gabi? Vamos, vamos lá. Comida favorita? Drogonoce. Ai, eu amo também. Eu amo. Qualquer um? Carne, frango? Carne e frango, o camarão eu sou alérgica. Que pena. Um sonho? Eu acho que sonho de qualquer atleta é pra ir pra Olimpíada, né? Então, esse é o meu grande sonho, conseguir ser uma atleta olímpica um dia. Em quem você se inspira? Eu me inspiro muito na minha irmã. Minha irmã já foi atleta de nada aqui do Flamengo, já foi atleta da seleção. E hoje ela tá nos Estados Unidos. Foi pra lá fazer faculdade, na sincronizado. Hoje ela é técnica de nada lá também. Legal. E ela fez business também, né? Então, ela exerce duas profissões. Você prefere esquecer quem você é ou quem são as pessoas? Quem você... Calma aí. Eu fiz a pergunta nada com nada aqui. Você prefere esquecer quem você é ou quem são as pessoas? Ai, eu prefiro esquecer quem são as pessoas, né? Aquela pessoa que me amagoa, que... Chega! Uma mania. Eu tenho mania de roer a unha. Por isso que eu boto minha unha de fibra, porque senão eu ia roer tudo. É, eu tenho a mesma mania que você. Um ídolo. Eu acho que minha irmã de novo. Praia ou piscina? A gente vive muito na piscina, né? Então, meu tempo livre, eu gosto muito de estar na praia, em um lugar que eu encontro paz e tal. O WhatsApp ou o Instagram? Difícil. Agora vai pelo que você usa mais, os dois. Os dois. Mas acho que o WhatsApp. Não, o Instagram, porque o Instagram pode ser o WhatsApp também, né? É, agora tá todo adaptado também. Indiretamente pode ser o WhatsApp. Uma qualidade? Eu acho que eu sou muito determinada, tipo... Eu penso em uma coisa e eu só vou desistir dela quando eu conseguir concretizar ela. Um ranço. Um ranço. Ranço, quando o Bernardo para a coreografia, a gente tem que repetir tudo de novo. Por que que ele para? Ele simplesmente resolve parar. É, mas eu amo ele. Então tá bom, o ranço do Bernardo. Entendi. Não, não tenho. Eu amo ele. Ranço, quando ele para. E aí tem que repetir. Se você fosse um animal, qual seria? Acho que eu seria um cachorro, que é o melhor amigo do homem. Qual a maior mentira que você já contou? Acho que... Eu não sou de contar muita mentira, assim, né? Mas acho que eu minto às vezes não, né? Quando eu tenho que mentir, eu minto para a minha mãe, tipo... Mãe, vou para o shopping, mas na verdade não. Então, sei lá, em Lárnia. Ah, meu Deus. Eu moro aqui. Aliás, acho que sua mãe já assistiu esse vídeo. Lugar mais bonito que já visitou? Lugar mais bonito que eu já visitei? Acho que Paris. Maravilhoso. E o mais estranho? Finlândia. Por que que é estranho lá? Cara, então, tipo, a gente... Eu fui competir mundial, júnior de 2014, na Finlândia. E é um lugar que, assim, não tinha ninguém na rua. Ninguém, ninguém, ninguém. Absolutamente ninguém. E aí a gente foi passear, tipo... Era o centro da cidade. Ninguém. Ninguém. Você via, tipo, três, quatro pessoas, assim, o centro da cidade. É realmente estranho isso, hein? É realmente estranho. Um signo? Acho que o meu, né? Ele é meio ruim, mas... Escorpião. Meio ruim? Eu não entendo de signo. É meio ruim, mas... Ah, dizem, né? Dizem. Eu não sou, não, gente. Dizem que escorpião é um signo vingativo. E é... Eu acho que é por isso que é meio ruim, mas eu não sou tão vingativo assim, não. Só um pouquinho. Só um pouco, imagina. Quando ela assume que é só um pouquinho, mas não sabe o quanto, né? Gato ou cachorro? Cachorro. Ai, que saudade da minha. Não vivo sem? Não vivo sem minhas amigas, minha família. Não vivo sem. E minha geladeira não pode faltar? Minha geladeira não pode faltar mate. Feriado favorito? Um dia antes do meu aniversário, dia 15 de novembro. Olimpíada ou Mundial? Olimpíada, claro. Por último, quem você chamaria para formar uma dupla sertaneja? Vou dar a mesma resposta que ela. Minha amiga Laura, óbvio. Então, é isso. A Laura não está aqui para dançar comigo, mas... A gente vai marcar uma ótima dupla. É, depois a gente pega vocês dançando um sertanejo. Obrigada, Gabi, pela sua participação aqui. Obrigada a você. Manda um recado para a nação antes da gente encerrar. Continua acompanhando a gente aqui no Nado, em todos os outros esportes do Mengão. E sigam no Instagram, arroba Gabi Regli. Sigam o time Flamengo, sigam a Flá TV, sigam todo mundo e acompanhem a gente. E para você que é só torcedor do Mengão, vou fazer agora cinco perguntinhas exclusivas. É isso. Um beijo, nação. Flá TV é mais Flamengo para você. Flá TV é mais Flá TV. Eu acho que para a gente, né, é um prazer muito grande hoje ver a posição que o Flamengo ocupa, não somente como time de futebol, mas como instituição, como clube de futebol. Entendeu? Que uma coisa é você dizer, ah, meu time é bom. Outra coisa é você dizer, meu clube é bom. O próprio Felipe disse, hoje os caras querem vir jogar aqui. Não é só ter o Ninho do Lumbu. É saber que por trás de você, você tem respaldo, né? Você tem um clube que vai te dar toda a sustentação para você fazer aquilo que você mais gosta, que é exatamente jogar.